Estava tanto estônio Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou um sonhador E diz o que ela significa pra mim Se ela é um orando aqui no Nordeste Saiba se não desejo, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se for Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 ai